Apenas informo os dois próximos itens, serão os itens de número 20 e 42. Então, o item 20 é o processo 48.500, 49.82, 2002 e 46. Recurso administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, em face do despacho 815 de 2013, emitido pela SFF, que aprovou a base de remuneração para fins do terceiro ciclo de revisão tarifária. Relator original, o diretor Edivaldo Santana, e agora relator do voto vista, o doutor Romeu D. Zé Tiofino. Por meio da resolução homologatória 1623-2013, de 24 de novembro de 2013, foi aprovado o reajuste tarifário-neural referente ao ano de 2013 da... Não, desculpa. Está errado isso aqui. Um instantinho, que eu peguei o item errado aqui. Olha assim. No dia 17 de dezembro de 2013, durante a 48ª e última reunião pública ordinária da diretoria de 2013, pedi vista do processo que tem por objeto definir o valor da base de remuneração a ser utilizada na terceira revisão tarifária da Coelba, cujos resultados estão vigentes desde 22 de abril de 2013. A redução dos valores das obrigações especiais na proporção dos glosas realizadas pela ANEL nos investimentos relativos ao Programa Luz para Todos foi o único ponto que entendi necessário aprofundar a análise. Para todos os demais, concordei com a posição do relator original do processo, no caso, o diretor Edivaldo. O recurso da Coelba traz, basicamente, quatro pleitos. Para os investimentos feitos sob o regime especial de incentivos para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID, utilizar todo o ciclo tarifário e não somente os dois últimos anos, como período de formação do banco de preço. O outro pleito é reconsiderar valores glosados a título de mão de obra própria na apuração dos custos adicionais, chamado CA. E o terceiro, desobrigar a distribuidora de contabilizar como obrigações especiais os valores não idenizados aos consumidores que anteciparam seu pedido de universalização quando o atraso superar um ano. E, por último, ajustar o valor das obrigações especiais relativas ao Programa Luz para Todos, na mesma proporção das glosas feitas pela fiscalização. Nesse último item que reside a diferença, a minha divergência com a proposta do relator. Bem, o segundo pleito foi amplamente discutido durante o processo de apuração da base. O pedido de reconstrução foi negado pela SFF e essa posição foi mantida pelo relator. Desculpa que eu não falei do primeiro. O primeiro ponto, volto ao item 4, se encontra superado, paralelamente à audiência pública aberta para discutir a revisão tarifária da Coelba, a ANEL também abriu a PIA 11, 2013, cujo resultado foi a resolução normativa 544, 2013, que alterou o submodo 2.3 do PRO-RETE, no sentido de reconhecer o pleito da Coelba, de considerar todo o período entre a revisão tarifária para a formação do banco de preço quando houvesse investimento feito sob o REID. Como a alteração do PRO-RETE precedeu a revisão tarifária da Coelba, os valores da base de remuneração já consideraram esse ajuste. Então, esse item já foi contemplado na metodologia e já refletido na revisão da Coelba. Portanto, restou prejudicado. O segundo pleito foi amplamente discutido durante o processo de apuração da base. O pedido de reconhecer ação foi negado pela SFF e essa posição foi mantida pelo relator original desse processo, com o que concordo. Sobre o terceiro item, a diretoria vem enfrentando essa discussão em outros processos tarifários e, portanto, concordo com a proposta do relator de que, conceitualmente, não se pode obrigar a distribuidora a contabilizar os valores não indenizados há mais de um ano como obrigações especiais. Portanto, isso eu concordo com o relator que propõe reformar a posição da área. O quarto pedido, portanto, é o único que entendo necessário aprofundar a análise. Em minha opinião, o pleito de ajustar as obrigações especiais na mesma proporção das glosas feitas pela fiscalização não merece ser acolhida por duas razões. A primeira diz respeito à estabilidade de regras e a segunda, adequação da própria regra. A primeira abordagem, que é a estabilidade de regras, então, com relação à estabilidade das regras, na própria discussão da revisão tarifária da COEBA, temos um exemplo do procedimento ideal para aprimoramento de uma regra. Ao se deparar com a questão do REIT, a diretoria da ANEL decidiu abrir uma audiência pública para discutir a revisão do PRO-RETE. Entendeu necessário o aprimoramento da regra, fez alteração por meio da Resolução 544-2013 e, então, passou a aplicá-la nos processos tarifários seguintes, ou seja, mexe na regra. Com relação à obrigação especial, o PRO-RETE define como regra geral que não deve ser ajustado o saldo da obrigação especial quando a relação entre o valor novo de reposição, chamado VNR, e o valor original contábil depreciado, o VOC, for menor que 100%, se resultante de erro de apropriação no valor contábil. No caso específico das obrigações especiais relativa ao Programa Luz para Todos, o PRO-RETE ainda define que devem ser considerados os valores efetivamente realizados, ou seja, o valor exato que foi repassado pela Eletrobras com o recurso da CDE. A seguir, transcrevo os trechos do submodo 2.3 do PRO-RETE, item 5.3, obrigações especiais, que tratam de regra a ser aplicada no presente caso. Então, diz lá o item 115, que é vedada a aplicação da variação verificada entre o valor original contábil depreciado e o valor novo de reposição no saldo de obrigações especiais quando esta variação for menor que 100%, resultante de erro de apropriação do valor contábil. Para os investimentos relacionados ao Programa Luz para Todos, na participação das fontes de recursos referentes à conta de desenvolvimento energético, Estados, Municípios e Reserva Global de Reversão, serão considerados os montantes efetivamente realizados, caso o contrato já tenha sido integralmente executado fisicamente e liquidado junto ao Eletrobras, ou então proporcionalizados quando o contrato ainda estiver em execução. Isso então foi uma transcrição aqui que fiz lá do previsto modo PRO-RETE. Ressalte-se que em 10 de setembro de 2010, quando foi aberta a primeira fase da audiência pública para discutir as regras aplicadas ao terceiro ciclo de revisões, foi disponibilizada a minuta do PRO-RETE, que desde essa primeira versão previa a utilização dos valores efetivamente realizados para definir as obrigações especiais relativo ao Programa Luz para Todos. Essa regra não foi questionada em nenhuma contribuição em qualquer fase da audiência pública. Entendo, portanto, que sob o ponto de vista da estabilidade regulatória, o procedimento correto seria utilizar a regra definida no PRO-RETE, assim como foi feito para todas as distribuidoras nesse terceiro ciclo, que já se encontra praticamente encerrado. Só resta lá a ampla que ainda falta aprovar. Por outro lado, devemos avaliar se a regra definida é razoável e conceitualmente robusta. Então, com relação à primeira vertente, que é a estabilidade de regra, não identifico aqui razão para aplicar alguma coisa diferente da regra, pelo fato de que ela foi proposta, passou por audiência pública e nenhuma outra empresa teve essa flexibilização na aplicação da regra. Com relação à adequação da regra, obrigações especiais são recursos não onerosos que originam ativos que não devem ser remunerados pela tarifa. Em outras palavras, é um recurso aportado a fundo perdido por consumidores, União, Estado, Município, dentre outros, para que a distribuidora possa investir em ativos a serviço da concessão. Como a distribuidora não tem a obrigação de restituir os valores aportados a títulos de obrigações especiais, as tarifas não devem considerar a remuneração ou depreciação dos ativos constituídos com esses recursos. Por isso, do valor da base de remuneração, são subtraídos os valores das obrigações especiais. Ao atender o pleito da Coelba, seus consumidores passariam a pagar, via tarifa, remuneração e depreciação de investimento feito a partir de recursos e obrigações especiais, o que contraria o conceito definido no parágrafo anterior. O exemplo a seguir auxilia a entender a problemática. Então, suponha que uma distribuidora assine um contrato para execução do programa Luz para Todos, em que sejam previstos investimentos de R$ 100, cujas fontes são R$ 70 de obrigações especiais e R$ 30 de recursos da própria distribuidora. Ao executar as obras, a distribuidora utilizou os R$ 100 e foram repassados os R$ 70 da CD. Ou seja, aquilo que foi a previsão aconteceu, conforme contrato. No entanto, R$ 20 dos valores contabilizados como investimento foram utilizados, em verdade, com despesas operacionais. O valor contabilizado do VOC foi de R$ 100. A fiscalização da ANEL, então, glosa os R$ 20 de despesa operacional, indevidamente contabilizada como investimento, e reconhece os 80% que foram efetivamente investidos. Ou seja, o VNR é de R$ 80. A relação VNR-VOC, então, perfaz R$ 80 sobre R$ 100, que representa 80%. Se a relação VNR-VOC for aplicada sobre o saldo de obrigações especiais, no caso do recurso da CDE, conforme preteado pela distribuidora, então teríamos 80% de R$ 70, que corresponde a R$ 56, a título de obrigação especial. Ao deduzir o valor ajustado das obrigações especiais da base de remuneração aprovada pela fiscalização, temos o valor de R$ 80, que corresponde a R$ 56, mais R$ 24, como investimento com o recurso da distribuidora a serem remunerados via tarifa. No entanto, o investimento efetivamente realizado foi de R$ 80, feito com R$ 70 de CDE e R$ 10 de recurso da distribuidora. Ao remunerar R$ 24, o consumidor, na prática, estaria arcando com remuneração e depreciação de R$ 14 de investimento que foram feitos com recursos de obrigações especiais. Nisso, de outra forma, a distribuidora teria utilizado recursos recebidos da título de obrigações especiais para custear parte de suas despesas operacionais. E o consumidor é quem seria penalizado, uma vez que, ao ter um valor menor substituído, subtraído da base de remuneração, a título de obrigação especial, pagaria um nível maior de remuneração e depreciação. Seria um sinal regulatório equivocado que incentivaria esse tipo de atitude. A tabela a seguir ilustra o exemplo citado. A tabela, na verdade, só mostra o que eu já comentei no exemplo. O exemplo anterior e o caso concreto da COEBA são similares. As razões da glosa estão descritas no relatório de fiscalização, no relatório da COEBA de número 316-2012-SFF, que é parte integrante do termo de notificação 281-2012. O relatório aponta falhas relativas à apropriação de despesas operacionais como investimentos, o que teria acarretado a distorção na apuração dos percentuais de COM e CA. A fiscalização determinou que fosse feita uma revisão geral das metodologias de apropriação de gastos na utilização dos bens do ativo imobilizado em serviço e fixou os percentuais ajustados de CA e COM a serem utilizados pela COEBA no laudo de avaliação a ser apresentado para o terceiro ciclo de revisão tarifária. Em sua manifestação, ao termo de notificação, a COEBA apresentou algumas justificativas que foram consideradas pertinentes pela fiscalização, levando à revisão dos percentuais de CA e COM. A tabela a seguir sintetiza a discussão quanto aos percentuais. Perceba que as razões que levou à glosa foram contabilizações incorretas de despesas como investimento. Não está correto, portanto, o argumento de que foi exigido pela ANEL um nível maior de eficiência que a Eletrobras. Simplesmente foram retirados do investimento remunerável os itens que não eram investimentos. Aí a tabela mostra o que foi ajustado no que diz respeito às redes de distribuição, subestações, linhas de transmissão e linhas de transmissão subterrânea e medidores. Aí tem o componente menor e o CA, o valor original que a COEBA apresentou, o termo de notificação e o valor final que resultou que evoluiu na direção de atender o pleito da COEBA na grande maioria. Ainda que a discussão cuidasse de eficiência na aplicação dos recursos, também não faria sentido deduzir o valor de obrigações especiais. Uma ineficiência na aplicação dos recursos não poderia justificar um ajuste na origem desse recurso. Por exemplo, se a empresa pega recursos emprestados para fazer investimento no sistema de distribuição em razão de algumas ineficiências na aplicação dos recursos, fiscalização realiza uma glosa, isso não desobrigaria a distribuidora de pagar seus financiamentos integralmente. Se ineficiência fosse, também o resultado deveria ser arcado por aquele que deu causa a ela. No exemplo, entendo que a metodologia definida no PRORETE é robusta e conceitualmente adequada e deve ser aplicada no processo de revisão tarifária da COELBA, sem, portanto, dar provimento ao pleito de ajuste do valor das obrigações especiais relativo ao Programa do Luz para Todos. As alterações sugeridas nesse voto elevam o valor da base de remuneração bruta de R$ 7,3 bilhões para R$ 7,4 bilhões e a base líquida de R$ 3,9 bilhões para R$ 3,9 bilhões. R$ 3,9 bilhões para R$ 3,9 bilhões. Uma pequena diferença na líquida, na bruta um pouco maior. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e, no mérito, dar aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COELBA quanto ao despacho nº 815, 20 de março de 2013, emitido pela SFF, que declarou o valor da base de remuneração da COELBA. Declarar o valor total da base de remuneração da companhia, no caso da COELBA, para fim do terceiro ciclo de revisão tarifária, sendo a base de remuneração bruta da distribuidora de R$ 7,4 bilhões, R$ 569,281,00 e a base de remuneração líquida para R$ 3,9 bilhões, R$ 9,9 bilhões, R$ 9,67 bilhões, R$ 174,00. E a taxa de depreciação média de 3,86% ao ano. Determinar que os efeitos econômicos e financeiros sejam considerados no reajuste tarifário da COELBA de 2014. É o voto. Aqui só um comentário adicional, porque, na verdade, o que a COELBA coloca com relação a essa questão das obrigações especiais, como eu defendo aqui no meu voto, não no sentido de ajustar as obrigações especiais, entendo que não cabe, pelas razões aqui comentadas. Agora, entendo, sim, que na revisão tarifária, na metodologia do 4º ciclo, talvez seja um item a ser considerado nas discussões de verificar se uma empresa que tem um volume muito grande de obrigações especiais, um programa Lúcio para Todos, grande, como é o caso da COELBA, e aí, na medida em que ela tem muitos recursos de obrigações especiais, ela está gerindo uma base, um investimento, em grande medida, com obrigações especiais, portanto, recursos a fundo perdido, portanto, aquela gestão que cabe a qualquer distribuidora de gerir a captação e aplicação do recurso fica muito limitada. Então, eu até acho que, conceitualmente, essa avaliação deve ser feita na metodologia para o 4º ciclo, mas não o ajuste que ela propõe, como defendo aqui. Bem, esse é o meu voto, pelo que eu me lembro, na sessão que o diretor aginário, o doutor Edivaldo, trouxe esse assunto, o doutor Jurosa, na fase de discussão do processo, eu sinalizei a minha visão, a minha posição e a minha discordância com relação à questão da obrigação especial, o doutor Jurosa chegou a votar, mas fez um voto com uma ressalva de que tinha alinhamento com essa visão. E também votou o doutor André, alinhado com a posição do diretor, relator, doutor Edivaldo. Então, não sei se querem fazer alguma consideração, estamos na fase de votação, mas se quiserem, acho que podemos abrir. Se não submeto, então, a votação. Eu voto com o voto visto do relator. Também altero o meu voto, e voltando com o voto visto do diretor. Eu acompanho também, aprofundamento da análise promovida pelo Romeu, e acompanho o voto visto do relator. Então, eu proclamo que, no caso, nesse item particular, vencido o voto do diretor Edivaldo, a diretora decidiu, por maioria, conhecer e no mérito da aprovimento parcial ao recurso administrativo interposto pela COELBA, contra o despacho 815 de 20 de março de 2013, emitido pela SFF, que declarou o valor da base de remuneração da COELBA, declarar o valor total da base de remuneração da COELBA para fim do terceiro ciclo de revisão tarifária, sendo a base de remuneração bruta de R$ 7,4 bilhões, R$ 5,569.281,83, a base líquida de R$ 3,915.967.174,74, e a taxa de depreciação média de 3,86% ao ano, e determinar que os efeitos econômicos e financeiros sejam considerados no reajuste tarifário da COELBA de 2014. Próximo item.